Olá, vamos às informações de hoje. A Globo e mais uma investida em favor da chamada ideologia de inversão de valores exibiu no último domingo, dia 8, uma reportagem sobre a difícil vida das trans nos presídios paulistas. Para mim, se estão presos, são criminosos. Não tem que ter vida fácil. Aí então fizeram uma entrevista muito emotiva para tentar sensibilizar a sociedade brasileira, entrevistando diversas trans, suas histórias e por qual crime estava lá dentro. No caso da trans Suzy, a Globo omitiu que ela estava presa por conta de seu estuprador de uma criança de apenas 9 anos e pegou 36 anos de cadeia. Só que para o Código Penal, ela só iria cumprir, infelizmente, 30 anos. Isso a Globo não mostrou. E para ir mais longe, para tentar enganar a sociedade brasileira, o apresentador da matéria, o doutor Trauzio Varela, perguntou à trans Suzy quanto tempo ela tinha sem receber visitas. E aí a trans respondeu, cerca de 7, 8 anos, colocando a sua família e os seus amigos com malgózes. Na verdade, a família dela cortou na própria carne. Foi uma tia da trans Suzy que teve a coragem de entregá-la para a polícia, para que ela não cometesse mais estupro com criança nenhuma. E para finalizar a matéria, o doutor Drauzio Varela deu um abraço muito afetuoso na trans. Não porque é uma trans, e sim porque é um criminoso estuprador. É por essas e outras coisas que a Globo, juntamente com a esquerda, está cada vez mais descredibilizada, está cada vez mais desmoralizada perante a sociedade brasileira. Acompanhe um trecho da entrevista. Só nos presídios paulistas existem 700 mulheres trans, ou seja, presas que nasceram num corpo de homem, mas são mulheres confinadas em cadeias masculinas. Uma população carcerária que enfrenta o preconceito, o abandono e a violência. Quem conhece bem essa realidade é o doutor Drauzio Varela. Há décadas, o doutor Drauzio trabalha como médico voluntário em penitenciárias. Na reportagem especial de hoje, ele vai mostrar a vida que mulheres trans levam nas prisões do Brasil. Uma história que começa num encontro com presidiárias trans no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. É isso. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante. A maioria das trans mulheres nas cadeias do Brasil tem entre 30 e 45 anos. O crime mais comum cometido por elas é o roubo. Bom, lamentável aí as cenas que a gente acabou de mostrar. E o pior, depois de toda essa tentativa da esquerda, juntamente com a Globo, de tentar vitimizar o estuprador, a trans Suzy recebeu mais de 200 cartas, bombons, presentes. E aí eu pergunto, se não é dessas saídinhas que a esquerda adora que aconteça, a trans vai para a rua com esses 200 endereços. E se estuprar mais crianças, quem nós vamos responsabilizar? Fica essa pergunta. Mas, felizmente, nós temos uma internet livre. E logo em seguida, a faça foi descoberta e os lacradores da Globo e da esquerda passaram mais uma vez vergonha e foram desmoralizados. O apresentador Siqueira Júnior fez uma matéria maravilhosa mostrando a verdadeira face do estuprador, a trans Suzy. Eles foram atrás da mãe que perdeu seu filho, depois de ser estuprado e também ser asfixiado pela trans Suzy. A gente mostra agora a verdadeira história da trans Suzy. E não é porque ela é uma trans, e sim porque ela é um estuprador implacável. Assista a verdadeira história agora com Siqueira Júnior. Travessa Santa Catarina, bairro União de Vila Nova, zona leste de São Paulo, foi neste local, exatamente nesta casa aqui, onde tudo aconteceu. No dia 24 de maio de 2010, esse transexual trouxe para cá um garoto de 9 anos, esse garotinho morava exatamente naquela casa de Portão Branco, vou pedir aqui para o Marcelo Camargo mostrar, ali ó, naquela casa, e ele estava com um aparelho de televisão, o transexual, e pediu a ajuda do menino para trazer o aparelho aqui para casa. Um menino que ficava sozinho em casa, porque os pais trabalhavam, quis ajudar, veio até aqui, pegou o aparelho de televisão, junto com esse transexual, e entrou exatamente nesta casa, e dentro desse local, ele acabou não só abusando do menino de 9 anos, como também matou esse garoto. Ele matou cruelmente, e deixou essa criança exatamente na casa, durante dois dias. Quando o corpo começou a cheirar mal, o que ele fez? Ele pegou o corpo da criança, se queira, é difícil, é difícil, só para eu contar aqui, já estou revoltado. Imagino, né, o cara ter a frieza para fazer isso. Pegou o corpo da criança, já em estado, né, avançado de decomposição, e jogou exatamente na porta da casa dos pais. A gente recebeu informação aqui, de vizinhos que não querem se identificar, que a família foi embora chocada, não vão até o presídio pelo crime que cometeu, inclusive uma das tias dele, fala exatamente isso no processo, agora ele alega que não recebe visita, porque é transexual, quando na verdade a história é outra. A gente vai tentar agora um contato com a mãe desse garoto, que ainda mora aqui, para tentar saber dela, exatamente o que ela sentiu, ao ver uma imagem desse rapaz, dizendo que não recebe visita, e além de tudo, ganhou um abraço, por ter matado uma criança de nove anos. Difícil para ela chegar aqui, porque eu fico indignado, dona Cida, vem cá. Foi para mim, foi um baque muito grande, eu inclusive, quando eu vi a matéria, eu fiquei até com dor de cabeça, não estou tremendo até agora. O que mais indignou a senhora nessa reportagem? Foi dele receber um abraço, receber cartinha, ainda receber um bombonzinho, na prisão, eu recebi o que? O que a senhora recebeu nesses dez anos? Nada. Nada? Nada. Graças a Deus, Deus deu um filho de volta para mim, que é o Matheus, e graças a Deus. Estou me regando, me levantando, porque Deus está comigo. Mas indignada? Sim. Muito. Muito, muito. Eu queria aproveitar a oportunidade, Siqueira, para dar um abraço nessa mãe, se ela me permite, dar um abraço nessa mãe, porque essa mãe, entendeu? Essa sim merecia um abraço. Essa aqui, perdeu um filho. Essa senhora, ninguém veio procurá-la, ninguém dos direitos humanos, ninguém veio entregar uma cesta básica aqui, senhora que trabalha como doméstica, ajuda, aqui no orçamento de casa, e esse abraço não veio. Então, eu vou permitir de novo, pedir para a senhora me permitir, em nome de toda a sociedade do bem, da sociedade do bem, dar um abraço na senhora. Tudo bem? Amém. Dá licença, dona Silvia. Deus sabe, tá? Que a senhora está bem, está dando esse conforto para a senhora, viu? Essa história real, de uma mulher, que, dez anos depois, tem que reviver, de uma maneira trágica, uma história, do filho, que foi tirado daqui, e levado para aquela casa, para a morte. Não adianta, se vão nos chamar, de transfóbico, ou do que é que seja, nossos heróis, não morreram de overdose, os nossos inimigos, não estão no poder, e a nossa bandeira, nunca, nunca, vai ser, vermelha. Nós vamos ficando por aqui, um abraço a todos. Web TV Velho Chico, um novo jeito de se comunicar.